E a galera de Salvador assim ó, Mico de Missouza, pra tocar num paredão E te sumir pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai foder no modulagem, tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Ela pede pra entrar na treta, bagulho doido igual picareta Ela só tem cara de princesa, novinha safada, vem fazendo careta Ela quer ficar no modo da tarde, na minha base putaria de verdade Vem, rodando a tarde na cidade, final de rolê, vai rolar a sacanagem Ela pede pra entrar na treta, bagulho doido igual picareta Ela só tem cara de princesa, novinha safada, vem fazendo careta E te sumir pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai foder no modulagem, tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Vai gritar sem fazer a lata, o bagulho doido igual picareta Te fode, fode sem massagem, puta que eles gostam que nós não tem piedade Ela pede pra entrar na treta, bagulho doido igual picareta Ela só tem cara de princesa, novinha safada, vem fazendo careta Ela quer ficar no modo da tarde, na minha base putaria de verdade Vem, rodando a tarde na cidade, final de rolê, vai rolar a sacanagem Ela pede pra entrar na treta, bagulho doido igual picareta Ela só tem cara de princesa, novinha safada, vem fazendo careta E te sumir pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai foder no modulagem, tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Praima da brisa sem fazer a lata, o bagulho doido igual picareta E te fode, fode sem massagem, puta que eles gostam que nós não tem piedade Se sumir pra mim pra não dar O bagulho, o bagulho vai ser gerado Não vai foder no mundo age Pra tudo, pra tudo, bota com vontade E a galera joga assim, isso é Jimmy Souza ao vivo Toca no varedão Hoje tem pressão, vai ter curtição Mulherada louca na frente do paredão DJ aumenta o som, bota pra gerar Solta o pancadão que ela vai começar a jogar Hoje tem pressão, vai ter curtição Mulherada louca na frente do paredão DJ aumenta o som, bota pra gerar Solta o pancadão que ela vai começar a jogar Olha, ela tá ruim e jogou Mulherada louca na frente do paredão E a galera jogou o som, bota pra gerar Depois daqui do ano, e o bagulho, e o bagulho E a galera jogou o som, bota pra gerar Ela tá com um bocão, vai ser Jimmy um hotel Ela tá com um bocão, vai ser Jimmy um hotel Hoje tem pressão, vai ter curtição Mulherada louca na frente do paredão DJ aumenta o som, bota pra gerar Solta o pancadão que ela vai começar a jogar Hoje tem pressão, vai ter curtição Mulherada louca na frente do paredão DJ aumenta o som, bota pra gerar Solta o pancadão que ela vai começar a jogar Olha, ela tá ruim e jogou Mulherada louca na frente do paredão Depois daqui do ano, e o bagulho, e o bagulho E o bagulho, e o bagulho, e o bagulho E a galera jogou o som, bota pra gerar Ela tá com um bocão, vai ser Jimmy um hotel Ela tá com um bocão, vai ser Jimmy um hotel Música Música Vem com o Jimmy Souza É pra tocar no paredão Música E hoje tem revoada, é a sua pesa verdinha O desmanteiro é grande lá na casa da marina Eu vou levar meu paredão Tá tudo preparado Pra beira da piscina, o desmanteiro tá formado E hoje tem revoada, é a sua pesa amiguinha O desmanteiro é grande lá na casa da marina Leva meu paredão Tá tudo preparado Pra beira da piscina, o desmanteiro tá formado E hoje tem revoada, é para o Gulf spending E hoje tem revo, e hoje tem revo, não faze Não dá빤, é só como pederão Ai, 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 ai Ah, 세,że, a minha Ai, 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 ai T-E, vão te Governor et to ne deputy Ah, 세,że, a minha Ah, aê, ai, 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 ai Ah, place đó per o Ela T-E, vai, ai, ai, ai T-E, vai, ai, 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 ai T-E, vai, ai, 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 ai Ah, osób te Notice em revoada, né Ah, Mozart, a minha E hoje terra é voada, é as nossas amizinhas O desmantel é grande lá na casa da marina Eu vou levar meu paredão, tá tudo preparado Pra beira da piscina o desmantel, tá formado E hoje terra é voada, é as nossas amizinhas O desmantel é grande lá na casa da marina Levar meu paredão, tá tudo preparado Pra beira da piscina o desmantel, tá formado E se tivinhar um look na bagot', isso a ving spain Quer quera tinta teca diyor Te louco pra mim Ah! 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 Daí que se livra é e a Daí que se livra é e a Ah! っち que se livra é e a Ah! Ah! Daí que se livra é e a Ah! E aí Na casa de vovó, nasceu desmantelado Chega o fim de semana, vamos beber grabado Vovó se preocupa, a farra do netinho Chegando na calçada, só cantando assim Que água, dára do netinho Chega o fim de semana Teja como такую Teja como essa K refreshing de semana Andi now Chega o fim de semana Chega o fim de semana Vocêixa como essa Kayser como essa Más sana Que água, dára da dan do netinho Na casa de vovó, nasceu desmantelado Chegou o fim de semana, vamo o bebê do amado Vovó se preocupa, a farra do netinho Chegando na calçada, só cantava assim Vovó se preocupa, o bebê do amado Vovó se preocupa, o bebê do amado Vovó se preocupa, a farra do netinho Vovó se preocupa, o bebê do amado Vovó se preocupa, o bebê do amado Vovó se preocupa, o bebê do amado Daí lá teu corpo, te pego de jeito Carinha da safada, quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu corpo, te pego de jeito Carinha da safada, quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu corpo, alegria, Macarena Eeeh, Macarena Eeeh, Macarena Daí lá teu corpo, te pego de jeito Carinha da safada quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu corpo, te pego de jeito Carinha da safada quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu corpo, te pego de jeito Carinha da safada quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu corpo, te pego de jeito Carinha da safada quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu corpo, alegria Macarena Éeeh, Macarena Daí lá teu corpo, alegria Macarena Éeeh, Macarena Carinha da safada quer sentar pro maloqueiro Carinha da safada quer sentar pro maloqueiro Tô de boné pra trás, de pistola na cintura Ela fica saliente e vai perdendo a postura Na preta só vai dar eu e minha gostosa Empina pra mim, vem, vem Calma lá devagar Não acha que me salta liberdade quando eu pedir Vest usar pro mal PT Calma lá devagar Não acha que me salta Liberdade quando eu pedir Vest usar pro mal kole Calma lá devagar Tô de boneco atrás e de pistola na cintura Ela fica saliente e vai perdendo a postura Na preta só vai dar eu e minha gostosa Joga pra cima, vem, 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 vem Calma, vai devagar, relaxa quando eu saltar Bota, bota quando eu pedir, bastira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa quando eu saltar Bota, bota quando eu pedir, bastira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa quando eu pedir, bastira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa quando eu saltar Bota, bota quando eu pedir, bastira quando eu mandar Vem, vem, vem É pra tocar no badeira Vem, 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 vem Vem, 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 vem com o Jamie Souza Vem pra tocar um vai ler ao vivo Vem, vem, vem A moreninha me chamou dizendo que eu não aguento nada Moreninha me falou dizendo que eu não aguento nada 15 minutinhos ela sentando e não para Quinze minutinhos, senta, senta Moreninha me chamou dizendo que eu não aguento nada Moreninha me chamou dizendo que eu não aguento nada Quinze minutinhos, ela sentando e não para Quinze minutinhos, ela ficou apaixonada Vem, moreninha, satisfazer a morena Vem, moreninha, satisfazer a morena Que 15 minutos, você tá com a roupa doceira Vem, moreninha, satisfazer a morena Vem, moreninha, satisfazer a morena Que 15 minutos, você tá com a roupa doceira E não se designa, não se designa, não se designa Vem, moreninha, satisfazer a morena 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 O melhor do rap é rock Moreninha me chamou dizendo que eu não aguento nada Quinze minutinhos, ela sentando e não para Quinze minutinhos, ela ficou apaixonada Moreninha me chamou dizendo que eu não aguento nada Quinze minutinhos, ela sentando e não para Quinze minutinhos, ela ficou apaixonada Vem, moreninha, satisfazer a morena Que 15 minutos, você tá com a roupa doceira Vem, moreninha, satisfazer a morena Que 15 minutos, você tá com a roupa doceira E em, menos, você tá com a roupa doceira Vem, moreninha, satisfazer a morena Música Ela quer citar pro vaqueiro, gostar da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tatuagem Ela quer citar pro vaqueiro, de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Ela quer citar pro vaqueiro, gostar da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tatuagem Ela quer citar pro vaqueiro, de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Vou na carro pra cá, toda tatuada Me deixou toda molhada, dano tapa no meu topo Batendo na minha cara, dano tapa no meu topo Batendo na minha cara, não dá botar pouco Batendo na minha cara, dano tapa no meu topo Ela quer citar pro vaqueiro, gostar da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tatuagem Ela quer citar pro vaqueiro, de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Ela quer citar pro vaqueiro, gostar da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tatuagem Ela quer citar pro vaqueiro, de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Vou na carro pra cá, toda tatuada Me deixou toda molhada, dano tapa no meu topo Batendo na minha cara, dano tapa no meu topo Batendo na minha cara, dano tapa no meu topo Batendo na minha cara, dano tapa no meu topo Batendo na minha cara, dano tapa no meu topo Vem com o Jimmy Souza, é pra tocar no pareidão Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Faz a menina, só dança um sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Faz a menina, só dança um sapatinho Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir E a galera vai curtir Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir E a galera vai curtir É pra tocar no pareidão Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Faz a menina, só dança um sapatinho Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir E a galera vai curtir Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir E a galera vai curtir Vem com o Jimmy Souza Pra tocar no pareidão Eu terminei faz pouco tempo E tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gostoso, mas não cria sentimento Mas cuidado com quem vai postar Com o que vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas Que cê vai fazer Prometo não me emocionar Em qualquer cão interessante Mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo com ciúme de ficante Prometo não postar tudo Em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo com ciúme de ficante Eu terminei faz pouco tempo E tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gostoso, mas não cria sentimento Mas cuidado com quem vai postar Com o que vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas Que cê vai fazer Prometo não me emocionar Prometo não me emocionar Em qualquer cão interessante Mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo com ciúme de ficante Prometo não postar tudo Em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo 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 com ciúme de ficante De 5 da manhã ao dia amanhecer Na pista ainda tem cavalos correndo E o leito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá te ver Procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a bentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei De cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo a correr E o leito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tanto na vaquejada mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Venha, é pra tocar no varejão Isso é Jamie Souza ao vivo Gera na loucura Todo mundo embrazando Todo mundo tirando a roupa Jogando a bunda pro ar Faz o aquecimento Só não pode perder a linha Repau a noite toda Para aí vil, tá gracinha Vai, vai, tira roupa Vai, 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 tira roupa Tira roupa, sua roupa Vai, vai, tira roupa Vai, tira roupa Vai, tira roupa Tira roupa sua roupa Fica pela DVD Deja na minha roupa Fica pela DVD Deja na minha roupa Eu tô na montan Descanqueado Vamo lá pra barra Tira roupa É a pau a noite Pá, é a pau a noite Pá, é a pau a noite Geral na loucura, todo mundo embrazando Todo mundo tirando a roupa, jogando o mundo a puar Faz o aquecimento, só não pode perder a linha É pau a noite toda, para ele, mitagrafinho Vai, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa, sua louca Vai, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa, sua louca Fica pelada e vai beijando a minha dor Fica pelada e vai beijando a minha dor Eu tô na onda, do escanqueado Vamos lá pra barra, tira a roupa, tira a roupa É pau a noite, é pau a noite, é pau a noite Tira a roupa sua louca 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 E olha o movimento que ela faz com a raba Vai, 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 é volando e não para Vem, 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 rip na sua raba E olha o movimento que ela faz com a raba Vai, 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 é volando e não para Vem, 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 rip na sua raba Joga, assim, ó Tá lindo, hein, tá lindo Joga pra cima assim, ó Vem, vem, vem pra tocar no baredão E olha o movimento que ela faz com a raba Vai, 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 é volando e não para Vem, 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 rip na sua raba E olha o movimento que ela faz com a raba Vai, 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 é volando e não para Vem, 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 rip na sua raba Bol no joelho para, senta-se-nos quebrada Bol no joelho para, senta-se-nos quebrada invadir, w bombom pousado invadir Pão No Joelho Para Sendo cima desquebrado vai, pão No Joelho Para Sendo cima desquebrada Sendo cima desquebrado Baba Pão Vom Vousada Vem ver, vamos usar de vagi, vamos usar de vagi, vamos usar de vagi